Gente, hoje é um vídeo muito sério, porque a gente tá aqui com a nossa prima, que ela tá doente já tem um tempão, tem umas duas semanas que ela tá com muita febre. Ela tem quatro anos, vocês conhecem, né? A Laís. Gente, e não se preocupem, não é covid, mas... E já tem duas semanas que ela tá com muita febre, tá muito doente, ela já tá tomando remédio, mas gente, não é covid, mas é dengue, ela foi diagnosticada com dengue. Mas gente, já passou muito, muito tempo, não é possível que a Ainta não tenha a febre dela, gente. Olha só. Hoje ela ficou com 38,7 de febre. Sim, gente, tava com as 39. Gente, ela não tá comendo, não tá querendo comer. Aqui a gente fez uma sopinha, gente. A gente é macarrão com milho e feijão, olha só. Laís, vamos comer? Você quer comer, Laís? Não quer comer? Senta pra gente comer. Gente, ela... Laís, senão vai ter que tomar remédio, olha só, gente. Aqui, ó, vamos medir a temperatura dela agora pra ver como que ela tá? Dá vários remédios pra ela, porque quando ela tava vindo aqui pra casa, ela teve febre e dormiu a viagem inteira. Sim, gente, eu ia quase 39 de febre quando eu tava dormindo. Gente, tava com frio, ela disse que tava com calor, mas eu acho que... Não sei, gente, já passou muito tempo tá tendo aqui dela. Olha só, no carro, às vezes também, ela se cobria inteira e falava que ainda tava com frio. Mas, enfim, gente, antes de medir a temperatura dela, a gente vai dar uma comidinha pra ela, pra ver se ela vai se sentir um pouco melhor. Gente, tipo assim, eu acho... Ela tá me falando muito, ela tá mais negozinha. Gente, tipo assim, eu acho que sopa vai ajudar, não sei. Sim, quando a gente ficava doente, a gente sempre comia a sopinha, chutava. E tem milho, feijão, gente, que tipo assim, eu acho que vai dar certo. Laís, mas eu lembro que quando eu ficava doente, eu comia uma lata inteira de ervilha. O que que é isso aqui no pescozão? Um adesivo, gente? Deu que vem parar isso aqui, acho que tava na coberta. Enfim, Laís, vamos comer? Laís? Por favor, vamos comer. Olha só, tá gravando, tem que mostrar pra todo mundo que você come. Você não quer comer, Laís? Come, vamos comer. Ó. Laís? Vamos aviãozinho? Olha, aviãozinho. Aí, agora vai comer, gente. Come. Tá gostoso? Mas chega de boquinha fechada, Laís. A boquinha suja, gente. Você tá melhor? Tá gostoso da sopinha, Laís? Gente, ela não tá falando nada. Quando ela fica doentinha, ela quase não fala nada. Mas olha só, até eu quero comer essa sopa, gente. Será que dengue pega na colher, Duda? Acho que não, então pode comer. É, tá comendo. Gente, eu não gosto muito de feijão. Eu acho que ela tá fazendo graça com essa boca aberta aí, né, Laís? Duda, então tá aí. Ela tá comendo. Olha aqui, é graça. É graça. Daí, deixa eu botar pra ela agora. Ai, gente, acho que ela tá um pouquinho mais bonitinha. Tá ronha só pra Laís? Laís, tá com dor no corpo, Laís? Já tá ficando a mão gelada, com os pés gelados. Meu Deus, gente. Encosta na mão dela, cara. Tá gelada. Dá a mão pra tia. Olha, gente. Tá bem gelada, porque ainda não baixou a febre. Mas ela tá corpo quente e mão gelada. É, ó. O corpo dela tá bem quente. Carne moída, feijão. Gente, olha, essa peguei um fogo. Linho e macarrão. E esse negócio, quem? É verde. Ah, batata doce. Ah, é uma sopinha completa, gente. Ai, gente. Olha só, a roupa dela é da Frozen, gente. Que bonita essa roupa. A gente vai ser enfermeiras por um dia, né? Ó, eu sei que tá em um momento preocupante, mas tem que não peca pela colher. Olha só. Ela, gente, ela tomou também um... Qual que era isso aqui? Leitinho fermentado? E a Coutinho. Ela tomou também. Ela tá... Leite fermentado. Aqui tem outros remedinhos. Não, esse aí não pode. A gente comprou pra ela, mas não pode, porque ela... É porque, gente... Porque é dengue, né? A gente foi procurar a Novaldina, que é um remédio com gosto muito doce. Olha, esse daqui é de febre e dor. Aí eu achou. Aí a gente pegou a Ticotinhas mesmo. Que, ó, que tem um lá, ele mesmo liga, né? Que a gente não pôde estar pra ela, porque não é recomendável pra Ticotinhas. Sim, gente, olha só. De quanto tempo, mamãe, que tem que dar? É de seis em seis horas, dependendo da febre. Tá tendo a febre. Ah, mas agora, daqui a pouco, ela vai tomar remédio ruim. Tá quase chegando na hora. E é um escândalo, gente. Pois é. É um escândalo, né, Laís? Que ruim de mim quando dá praia hoje? Laís, quer saber como que vai se o posto do remédio não ficar ruim? Come comida. Gente, eu acho que ela emagreceu, olha. Ela tá magrinha, olha só. Ficou com o pescoço em girafo, ó lá. Gente, ela tá muito sequinha. Não quer remédio. Quer remédio, Laís? Não. Quer medir a febre? Vamos medir a febre da Laís? Quer sopinho? Quer sopinho? Vamos medir, gente. Levanta o bracinho. Nossa, que bom que ela tá comendo, porque a Laís tá ruim de comer, gente. Ela não tava querendo comer. Gente, ela tá muito mal. Prova se ela não quer comer nem doce. Por favor. Tá o bracinho, senão vai ter que tomar remédio. Não é remédio não, Laís. É, medir a temperatura. Filha, coloca bem encostadinho no bracinho dela. Gente, é muito difícil de apertar, porque a minha unha tá grande. Será que você colocou certinho? Nossa, já tá aqui, ó, gente. Gente, a febre não vai tá tão alta, não. Ela não vai ficar. Eu acho que já vai tá um pouquinho menos a febre. Talvez ela nem esteja com febre, porque ela tomou remédio já tem um tempinho. E eu acho que agora ela já vai tá se sentindo melhor. Caiu o macarrão fora. Gente, ó. Meu Deus. Gente, ó. Como vocês estão vendo? Pega esse macarrão. Delícia. Eu vou ser uma ótima mãe. A gente come ou joga fora? Como, ó? Come aí, hein? Gente. É isso, vocês. A Clara tá aqui, ó, só comendo sua sopa, Laís. Eu não tô comendo, eu só tô com uma vontade assim. Laís, você não quer mais drama? Ah, Laís, você não sabe o que o Maninho das Marias compraram. O Maninho das Marias? Eu pensei que eu tava falando com você. Você não sabe o que o Titinho comprou. O quê? O que você acha que o Titinho comprou? O que você tava pedindo? Você gosta muito do que eu pedi pra ele. Titinho, o que ela fala é o Maninho. Gente, então, ó. Tá com 37, só que... Deixa eu ver. Mostra aqui. E o Uva! Ah, você desligou? Desliguei, eu achei. Coloca nela. Mede direitinho. É Uva. Não. Coloca no outro bracinho, gente. O que você pediu pro Titinho? Uma boneca. Que boneca? Duda, você ia colocar mais pra cima. Aqui, ó. Gente, calma aí, que agora mudou tudo. Você pediu um morango. Mudou pra 34. Morango. Morango. Mas, gente, ó. Depois. Morango? Claro, vai lá lavar o morango pra ela. Gente, aí eu só queria perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês estavam doente, o que vocês comiam? Gente, eu... Nossa, gente, que eles... Eu comiam uma lata de erguia. Tava 37. Do nada, mudou pra 34. Agora até... 36.1, gente. Olha lá, a Clara foi lavar o morango. Enquanto isso, você vai comendo a sopa. Tô esperando, gente. Gente, até agora... Eu acho que ela já não tá mais com muita febre, gente. Eu não tô com fome. Tá com fome, sim. Vamos comer. Gente, ela não tá mais com febre. Quanto tá? 36.2. Nossa, que bom. Ai, gente, graças a Deus. Tá se sentindo bem, Larissa? Tá se sentindo bem? Vamos comer agora. Agora come tudo papazinho. Olha, tem que machucar com a boquinha fechada, lembra? Eu acho que ela tá fazendo graça. Eu também acho, porque ela tá gravando. Quando não tá gravando, ela é tão certinha. Não quer mais? Não quer mais? Mostra o seu vestido bonito. Então o que você vai comer agora? Fica de pé. Gente, calma aí, Larissa. Eu não tô mostrando. Pode ficar de pé. Olha... Não, pera aí que o morango chegou. Meu Deus, que rápido. Gente, tipo assim... Eu não sei se era nesse negócio aqui, que tem um furinho que lava, mas... Foi isso. Come, Larissa. Nossa, que lindo esses morangos. Eu adoro o morango. Vou pegar o morangão. Olha só o tamanho do morango da Laís. Tá acertinho. Dois morangos grudados. Gente, tá acertinho, mas tá bom. Eu amo morango, sério. Melhor fruto, gente. Sério. Olha, a Laís abriu. Que legal. Laís, agora vamos tomar remédio? Mastiga com a boquinha. Como que tem que fazer, Laís? Laís, como tem que fazer? Mastiga com a boquinha. Ela vai mastigar com o nariz. Não, eu queria que ela... Eu mastigar com o olho. Larga de ser tonta. Eu queria que ela falasse assim, fechada. Mastiga com a boquinha. Eu vou ser Laís. Mastiga com a boquinha. Não, mastiga com o olho, Laís. É. Gente, e sigam o canal da Laís, porque ela vai postar bastante vídeo com a gente lá. E que sejam melhoras pra ela, porque ela tá muito mal. Ela vai ficar bem. Mas então, deixem bastante like nesse vídeo. E já vão lá no canal da Laís. Não se esqueçam. E se inscreva aqui no canal também. No canal da Laís. Manda beijo pro pessoal. Dá um sorriso pra mostrar que você tá feliz e bem.